Música Você quer ver uma reforma dentro da sua denominação? Você quer reformá-la? Você dá o dismo, você dá oferta, você faz isso? O seu líder está bem de vida? Então esteja a mesma coisa que ele Sabe quando você, líder, pode sufrir da oferta e do dízimo Daquelas pessoas que dão dentro da sua denominação? Quando todos estiverem saciados Quando todos tiverem tudo em comum Aí sim, quando todos estiverem no mesmo patamar que todos Isso era a igreja primitiva Vocês querem fazer campanha para as pessoas venderem carro E dar oferta do carro na tua igreja? Você quer fazer campanha para a pessoa pegar o décimo terceiro Que virá aí e dar o púlpito, dar aos teus pés? Você quer que as pessoas te dê o décimo quarto salário aos teus pés? Você quer isso? Você quer imitar a igreja primitiva? Então emite em tudo a igreja primitiva Não exija só o dinheiro delas não Mas faça que todos dentro da sua denominação Tenham tudo em comum assim como você tem Do bom e do melhor Então faça essa reforma Faça essa reforma Aí eu quero ver Mas sabe por que não fazem? Porque vocês líderes Pegam a bíblia Ludibria a fé da pessoa Como só ela tem a obrigação de dar Ela dando e vocês enriquecendo E menosprezando os pequenininhos Assim como nós elegemos os políticos Eles roubam e fazem a mesma coisa Nós somos, nós temos culpa nisso Por que você acha que seu pastor presidente nunca sai? Porque a igreja é dele Por que não faz igual faz no Brasil? Faz eleição Olha só gente Começa a fazer isso agora Vamos reformar Vamos reformar agora Por que que um outro pastor Não pode ser o pastor presidente? Hã? Vamos ser democráticos? Por que não pode ser? Por que não pode?